Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek, o único programa da TV brasileira que tem um jutsu especial, Thaís, o jutsu do papo furado, convence todo mundo. E hoje a gente vai falar do nosso queridinho Tokyo Revengers. Minha mãe, gente, o nosso queridinho da temporada, ele chega aqui como? Uma mistura inusitada aí entre delinquentes juvenis com o pior mesmo tempo. Funciona, gente? Pior que funciona, né, Jess? Funciona, funciona muito bem. O anime é uma adaptação do mangá de Ken Wakui e ele já vem sendo publicado aí há algum tempo. O anime foi apresentado pela primeira vez lá no Anime Awards. Você lembra? Tá. Ninguém botou fé, só o Jess. Ninguém botou fé. Eu gritava. Eu falei, nossa, eu nunca tinha lido também. Mas era delinquência na televisão e ela parecia ser muito legal. E aí, na época, eu não sabia da Geek no Tempo, tá? Então, a hora que entrou a Geek no Tempo, eu fiquei, ué. Ih, rapaz. Mas, olha, na moral, deu super certo. Eu tô gostando demais. Primeira temporada acabou de acabar, né? Sim. Tipo, várias revelações e, tipo, a impaciência de esperar uma próxima com o que aconteceu no último episódio. É sacanagem, na moral. Realmente você ficar esperando a animação, tem gente que é desesperada e vai pro mangá, né? Né? Pô, quem? Quem será que fez isso? Quem? Quem? Gente, se você nunca ouviu colar de Toca Revenge, o resumo é... Takimichi é um cara ali, nos seus 25 anos, que tá ali num trabalho, numa vida que ele não gosta muito. E aí, sempre, né? Eu acho que eu já vi isso em diversos lugares, né, Clay? Você que é o mestre do IBPK aí? Sim, claro. Que o cara tá ali, a vida dele não vai pra frente. Ele não gosta do que ele é. Exatamente, ele vê o noticiário ali. A namorada de colégio dele é assassinada ali. Ela é envolvida numa briga de gangsters, ela morre. Enquanto ele tá pensando nisso, ele tá ali esperando o Den Chachan. O trenzinho. O trenzinho. E daqui a pouco, pá, ele cai no trilho do trem e morre. Mas morre mesmo? Eu acho que é uma coisa muito importante falar que o Takimichi, cara, o Choramichi, quando a gente fala dele aqui, o cara é um loser, assim, na moral, assim, o cara, as crianças zoam com ele, a mulher do... que trabalha... A chefe dele é mais nova e aloca ele. Ele, assim, o cara, assim, imagina o cara que, meu, realmente a vida do cara é horrorosa, assim, né? Pois é, mas olha só, ele não vai parar num mundo de fantasia pra matar slimes. Uma pena. Ele volta no passado. Ele volta 12 anos do passado, exatamente 12 anos do passado. Abre o olho, depois do acidente com o trem, ele abre o olho e ele tá 12 anos atrás, no colégio ainda, terminando o terceiro ano, né, do Fundamental. Sim. E... Sem saber o que aconteceu. Ele toma um susto. Porque no futuro ele tá com o cabelo preto, assim, todo apático, e aí quando ele vai pro passado... Esses 12 anos atrás é o auge da vida dele, são os anos de glória, onde ele era delinquente, líder de uma gangue do colégio dele ali, city boys, né? City boys. Curtia ali toda a questão de ser o delinquente, o cara falado da escola, mais quatro amigos ali. E importante, namorava com a Rina. Ah, ele tinha uma namorada, né? Ficar a única, né? Parece que depois foi a única namorada que ele teve, exatamente. Então, e aí a gente fica com aquela coisa, ele ficou tão traumatizado no futuro ali, que a Rina foi morta, que aí no passado ele já tenta o quê? Rina. E agora? Preciso salvar a Rina. E aí começam essas disputas entre gangues de delinquentes, ele vai ascendendo ali em algumas categorias, dentro de uma gangue que ele entra. Assim, gente, eu não achei que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. Ele é o shonen de lutinha, mas ele tem aquele quê a mais ali do drama. Eu sei o quê a mais que tem aí, viu? Eu também, mas ó, uma coisa que eu não podia imaginar, assim, real, é que Torque Avenger fosse fazer tanto sucesso quanto fez com o público feminino. Porque... Só tem rasbando, gente! Como assim? Como normalmente, em mangá de delinquente, não tem rasbando, tá ligado? Como é que você achou que não ia fazer sucesso? Exatamente como a Thais falou, só tem cara bonito na gangue. Mas defina bonito. Nossa, o Draken? O único não bonito é o Choramite. Mas assim, pra mim, eles são todos normais de qualquer mangá de delinquente. Por isso que eu não imaginava esse retorno, sabe? Ô Thais, quem que é o mais bonito? Gente, vamos lá, né? É o Draken. Vem cá, vem cá, vem cá. Quem que é o mais bonito? Eu não tô nem falando isso por causa do live action, tá? Que eles estão perturbando aqui por causa do live action, é mais da Yuki. Mas eu gosto muito do Draken. Por quê? Ó, o Draken, gente, olha isso aqui. E na fofa também. Mas o Draken, gente, pra começar, o que diferencia ele do Taquimichi? O Taquimichi tem aquele olhão de animes crachado, né? O Draken não, é aquele olhinho assim. Olhinho de gente braba, mas é o olhinho de delinquente tradicional. Delinquente, também. E aí, ele tem aquela tatuagem aqui. Aqui, do dragão. Que o Jé não gosta muito. Eu não gosto de tribal. Aí ele anda ali com aquela trancinha. Gente, quando ele solta o cabelo no mangá, gente, vocês me perdem. Vocês não estão entendendo. Eu mandei pra esses dois daqui e falei, gente, olha aí esse dragão de cabelo solto. No all paper, gente, não. Mas, de fato, assim, fora os rasbando, o que você acha? Você que é experiente nos mangás de delinquente, o que você acha que trava com a galera? Delinquente com domínio aí, vai. Eu acho, na verdade, é o seguinte, os delinquentes que aparecem no mangá Toco Revengers, inclusive, não deixam nada a desejar dos outros, né? Eles são, quer dizer, eles são menos trabalhados no lance da delinquência, porque o foco desse anime não é, de fato, a gangue. A gangue tem um papel muito importante na história, mas não é o que move a trama. Porque, normalmente, o mangá de delinquente, o que move a trama é a briga com o colégio rival, com a gangue rival. E é basicamente isso. Não é legal, quer dizer, pra quem não gosta, é nada. Basicamente, eu amo. É isso que me prende. E aí, os caras maus, os caras é boa pinta, os caras é malvadão, aí todos são meio parecidos aqui, são todos com a cara meio de menininho city boy, né? Que eles falam isso, inclusive, não é a gente. E é isso que eu não entendi, aí as meninas caíram matando em cima. Todos os personagens principais de todas as gangues são galãs. Todos. Qual que é o que você mais gosta? Menos o patinho. É, o patinho, ele é meio... Qual que é o que você mais gosta ali? Daí, o que eu mais gosto foi um pouquinho o bad, aí depois tem um pouco o Drake, é legal. Não. O Mickey, né? O Mickey é mais legal, né? Eu notei que os homens, eles são muito mais assim com o bad do que com o Drake. O bad tem toda uma questão aí que eu não quero comentar, mas tem toda uma questão que envolve sacrifício e aí eu acho que é o que prende a galera. Mas visualmente o bad é interessante no formato sem uniforme. Com uniforme parece que é pelada, né? Sem a roupa de batalha, com roupa casual, entendeu? Ah, mas eu não acho que são todos galãs, não. Todos os principais são galãs? Só o Churamito que não. O Rama é estiloso, mas ele não é galã. Mas é estiloso. Ele é estiloso? Ele é igual. Ele tem experiência de galã e estiloso? Mas ele é igual o Drake, hein? Aí ela vai me bater, né? Não é. Eles são iguais. Eu acho legal a gente explicar um pouquinho pra galera também o lance da viagem no tempo. Sim, é uma viagem no tempo completamente diferente. É, porque você não... O cara simplesmente não pega e volta no tempo quando ele quer, né? E tipo, vai e volta também a hora que ele quer. Ele volta sempre 12 anos da data que ele tá no tempo atual. E não é ele a consciência disso. É, exatamente. Então, tipo assim, se hoje, por exemplo, sei lá, 1 de outubro, ele vai voltar 12 anos no passado, né? 1 de outubro, 12 anos atrás. Aí se for 2 de outubro, ele vai voltar 2 de outubro. Não vai voltar mais no dia 1, entendeu? É, ele perde esse dia, não dá pra voltar. Assim, são umas regras meio diferentes e que ele precisa alterar o passado dele pra impedir que a ex-namorada morra no presente dele. Uma coisa curiosa que eu fico vendo em Top of Avengers é como a galera aceita bem essa questão do... Ah, eu viajo no tempo. Ah, beleza. Ah, é, muito de boa. Quando ele resolve contar pra uma outra pessoa, as pessoas muito abraçam, né? Tranquilo. E assim, o Naoto foi meio que isso. Porque isso aí, gente, tá no primeiro episódio, é tudo muito introdutório. Sim. Mas assim, o Takenichi, ele está ali numa tentativa desesperada de salvar a Rina. E aí ele encontra com um Naoto e ele fala, olha, daqui não sei quanto tempo a sua irmã vai ser assassinada. Eu preciso que você proteja ela, faça de tudo pra proteger. E de fato, ele leva aquilo a sério, o que desencadeia aí os eventos que no futuro eles acabam se encontrando. Ele é policial, mas aí vira uma coisa que assim, essa ação dele voltar no tempo acaba sendo em conjunta. E é curioso você pensar, porque em critérios de viagem no tempo, esse anime, essa produção é muito única. Porque, por exemplo, se você comparar com o Orange, você tem ali aquele esquema de diversas linhas temporais. Por mais que você altere um negócio aqui, isso não quer dizer que a sua linha do tempo vai ser alterada. E ali não. Ali é uma coisa mais de volta para o futuro. É. Só que aí, você não se teletransporta. O que você faz nesse período não fica apagado. E aí, você fica em idol. O Takenichi, ele fica agindo de uma maneira que, às vezes, ele nem entende quando ele volta ou trocava para frente. Essa é a parte complicada dos meus amigos. Você sabe o que me lembrou? Efeito borboleta. Efeito borboleta é exatamente assim. Que o Washington Cutter, ele volta com a consciência dele para um eu mais novo. Sempre que ele tenta mudar alguma coisa, dá ruim no futuro. Exatamente, exatamente. Tem mais alguma coisa de ação-reação do que, de fato, a viagem no tempo, né? Porque, basicamente, é o que acontece. Sempre que ele tenta mudar alguma coisa, desencadeia uma outra coisa. Ação e reação ali, né? Tipo, pá, você mudou isso. Ah, mas beleza, você salvou essa pessoa aqui, mas essa outra pessoa aqui. Você comprometeu alguma outra coisa. Que aí, você precisa ver se você tem como resolver esse problema. Na verdade, o foco inicial é salvar a Rina. E depois começa a virar uma estratégia ali de tentativa e erro. Para tentar chegar num cenário ideal no futuro, né? Encontrar o ponto de cisão, né? O ponto, o cisma da história, do passado dele, onde acarreta tudo o que acontece no presente dele, que é o futuro. Então, ele precisa encontrar esse momento. E meio que ele não encontra ainda, né? Porque a história acabou na primeira temporada. Temos ali os 20 e poucos episódios. Acabou, só que deixou um gancho já para continuar. E é um arco mais tenso que o outro. Sendo entregue aí na sequência, quem já leu o mangá sabe. Então, as coisas só vão piorar daqui por diante. A vida do Choramite não vai ser fácil. Vai ficar muito mais difícil, na moral. É, e para você que acompanha o mangá, acho que tem o quê ainda para esperar umas três temporadas? Eu diria aí, facilmente, se eles quiserem ganhar uma grana, três temporadas. Quer dizer, essa que teve, mais duas, né? É isso que eu estou falando. Não. Mais três mesmo? Mais três. Você acha que o arco final, eles não vão dividir em dois? Eu não. Eu acho que vai ser... Ah, não. Desculpa. Sim, três. Porque tem três momentos, né? São três arcos que vão acontecer aí ainda. Ó, você está falando com a especialista do evento aqui, ó. Não, está muito certa, está muito certa. Ela está muito especialista, eu não discuto com ela. São três inimigos que ela enfrenta, e provavelmente esses três inimigos viram três arcos. É, e aí o mangá e o anime fizeram tanto sucesso que a gente tem, inclusive, live action, que os dois estão aqui me perturbando por conta de a Amada Yuki. Saiu agora no meio do ano, né? Oi? Live action saiu agora no meio do ano. Sim. No Japão. No Japão. No Japão. E nós aqui estamos esperando ainda, né? Por favor, venha pra cá, Tokyo Revengers. Nós queremos vocês aqui nas telonas. Vocês ou você e a Amada Yuki? Sim. Muito bem, vocês precisaram, né? Então, agora vocês ficam com um Dragombo Super, e já, já a gente está de volta. Dos animes a gente vai falar de games. Far Cry 6, não saiam daí. Masterchef 2022. Mais Geek de volta com vocês. No primeiro bloco, a gente falou sobre Tokyo Revengers, mas agora é hora de falar de games aqui no Mais Geek. A gente vai falar de um dos grandes lançamentos de outubro, Far Cry 6, da Ubisoft. Pois é, neste Far Cry agora, o jogador viaja até Yara, que é um país governado por el presidente, por Antón Castillo, que é um ditador ali, né? Que escraviza e faz o povo yaranista sofrer. E a família já está... É Yara o nome? Yara. Yara é o continente do país. Não, a música é Nara. Nara, por aí. Nara. Coisa. Presta atenção aqui. Desculpa. O fato é que a família está no poder há séculos, há anos. Há anos. E aí, a gente chega, né? As pessoas precisam lutar para ter a liberdade dela de volta. E para fazer o papel do ditador no jogo da Ubisoft, eles resolveram contratar aí Hollywood. Vamos ligar para a Hollywood, vamos pedir um cara. Quem é o má malvada que vocês têm aí no rolê? Aí eles falaram assim, tem esse aqui, ó. Chamaram ninguém menos que Jean-Carlo Exposito, Gus Fring, lá do Breaking Bad. Que é um cara realmente mal, né? E também vilão do Mandalorian também ali, né? Ah, não sabia. Então, o Exposito, eu estou começando a ver o negócio dele que ele está sempre de Gus, né? Você põe um terno na gravata dele e sempre fica. Ele é brabo, né? Ele é brabo. Só que... É verdade. Ele também é o vilão lá também. E no... Aqui, né? No Far Cry 6, ele está como o ditador, meio maluco, maninha de grandeza. Tem o filho Diego, né? Que ele tenta ensinar o caminho aí, que ele gosta de seguir. Cara, ele é um cara que assusta e faz aí um gancho com os demais jogos da série aí. Pelo menos a partir do terceiro, onde vilões realmente maus começaram a protagonizar essas aventuras muito mais do que o próprio jogador no papel do personagem principal. Porque a gente tem aí no Far Cry 3, o Vaz Montenegro, né? Que ensina a insanidade. E no 4, a gente tem um ditador lá do... Pagamin. Ah, pagamin, pode crer, né? Qual que é o do cabelinho loirinho? É, o pagamin. Pagamin. É? É. E no 5, a gente tem uma seita religiosa comandada aí... É o 2005, Joseph Cid. Joseph Cid, exatamente. Todos envolvendo drogas, todos envolvendo maldades, assim, variadas em lugares diferentes do mundo. Dessa vez, eles resolveram adaptar e criar uma versão fictícia de Cuba, apesar de não se tratar exatamente da história de Cuba. Ninguém quer derrubar o ditador, ninguém quer derrubar o governo de Cuba aqui, não. É realmente Yara e as coisas têm tudo a ver com o próprio jogo. Não é referência, não é subentendido em nenhum momento. Mas agora a gente tem o... É o ditador sendo o Carrasco Antônio Castilho, que, cara, ele causa com o próprio povo, cara. Isso que é incrível. É porque a história por trás, então, está ali em torno do tabaco. Do tabaco. Do tabaco. E aí eles dizem que tem aquela fumaça vermelha, que é um ingrediente que eles colocam ali, que vai curar o câncer. É, o vividro diz que cura o câncer. Só que para produzir essas coisas, eles colocam o povo em contato direto com esses químicos e eles estão matando o próprio povo. Então, peraí, a gente... Não é spoiler, a gente sabe então que na verdade eles dizem que isso causa... Isso cura o câncer, mas... Não, realmente cura. Realmente é uma droga que eles estão desenvolvendo para vender para o mundo como a cura do câncer. Só que para fazer isso, a galera morre ali. A galera é prejudicada porque não tem como fazer isso de uma forma barata e segura. Eles não querem pagar para a galera ficar segura ali e fazer os negócios. Pagar um dólar para plantar e morrer antes de receber esse dólar. A questão do ditador tirando no poder aí, né? Mas, assim, um negócio que você tinha comentado da questão da gente se importar até às vezes mais com o vilão, né? Com o antagonista da série do que com o próprio jogador ali. Eles tentaram já dar uma virada nisso porque neste jogo você, de fato, enxerga o seu protagonista ali no começo, pelo menos. Até que enfim, né? Eu acho que é imprescindível você ter o contato direto com o personagem que você vai jogar se você não está jogando um RPG de criação, sabe? Porque ele é um jogo em primeira pessoa, né? Geralmente você não vê o seu personagem, né? Você vê as mãos dele ali, alguma coisa, né? Então, mas esse jogo tem momentos que você enxerga em terceira pessoa ali. Ele enxerga, ele tem personalidade. Apesar de você escolher entre um personagem homem ou mulher no começo do jogo, o jogo dá a entender que a personagem principal, Dani Rojas, é uma mulher. É porque ele já começa... Ele já começa com ela. Com ela, e aí ele, quando mostra o passaporte, você pode mudar o rosto da pessoa na foto, aí você pode escolher ou continuar com ela ou então você pega o Dani. O Dani. Ou a Dani ou o Dani. Inclusive, é muito legal isso porque esse jogo que mais tem são protagonistas, são mulheres lideranças, em papéis de liderança e muito fortes. Todas elas, assim, que aparecem, menos a Dani. A Dani, como é você e as escolhas dependem de você, então ela é um pouco mais apagada em relação à Clara, por exemplo, a líder da resistência, sabe? Tipo, mas é... Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês dois que manjam mais de Far Cry do que eu, assim. Eu estou novato, eles estão me apresentando o Far Cry aqui também. Porque eu não joguei nenhum, eles jogaram todos, né? E aí, o que eu vejo na comunidade gamer, que eu conheço muita gente que joga, né? O que eu vejo muito na comunidade gamer é que a escolha do vilão é quase um evento até mais importante que a história. Com certeza. Os caras dão mais, assim, ênfase no vilão e aí, tipo, o vilão às vezes tem comercial próprio. Você vê que realmente eles têm um cuidado com o vilão ali. Ele é quase, né? Acho que se bobear, a coisa mais importante do jogo acaba sendo o vilão. E é o detalhe que a TAC comentou agora, de você colocar o personagem em terceira pessoa, você também, né? Falou colocar o personagem em terceira pessoa pra dar essa aproximação com a história, com o seu personagem, que agora ele tem uma fala, ele tem uma identidade própria. Você não precisa responder as perguntas dele, por exemplo, que você respondia nos outros jogos. Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, nesse último jogo, essa questão de escolha foi meio que descartada, pelo menos no sentido narrativo, mas de gameplay não. De gameplay você é livre pra fazer o que você quiser e como você quiser. Mas fala alguma coisa do tipo, assim, vilão. Ele é vilão, você sabe que ele tá fazendo um monte de coisa ruim, mas é aquele vilão que você ama, odiar, assim. Você não chega em algum momento, às vezes, sei lá, fala, ô, o que ele tá falando aqui até faz sentido ou não? Eu diria que no jogo, não. Tá. No jogo, não. Porque às vezes acontece, né? O cara falou... Não, não, é porque até por isso teve um outro programa que a gente falou do Manga Plus e aí a gente até comentou que a Ubisoft tinha feito uma parceria com a Shueisha e publicou aí o One Shots. Inclusive, nós tivemos uma história aí humanizando o Vaz. Eu acho que essa parte é muito mais recente, só que, pelo menos, no meu entendimento ali, na tradição de Far Cry, o vilão realmente é um cara que você quer que... Que acabe. Eu não vou dar spoiler, mas, cara, Far Cry 6 tem só surpresas. No entanto, ele não tem tanta surpresa no gameplay. Que segue uma linha já popular e que funciona, mas não tem muita surpresa. Muitas. Não tem alguma. Então, mas aí é essa parte que eu acho um pouco controvérsia, sei lá. Porque, por exemplo, nessa mecânica nova, você não tem mais árvore de habilidades. Sim. você tem os equipamentos. E eu não sei se eu gosto muito da questão dos equipamentos, porque, assim, você, às vezes, tem ali um... Vamos pegar o capacete, por exemplo. O capacete. A armadura, no geral, ela tem que fazer o quê? Aumentar a sua defesa. No caso, os boosts ali, você coloca no set de equipamentos. E aí, o capacete mais forte, por exemplo, é um que não tem um set completo. Não tem um set completo. É um item extra. Mas eu acho legal porque você pode criar uma build, você pode criar uma composição de boneco. Sempre que você precisar mudar, você vai ter uma coisa diferente. Você não vai gastar seus pontos de experiência, por exemplo. Então, você precisa invadir uma base onde a munição que os caras usam é do tipo perfurante. Você pega a sua roupinha, que era de parkour, pra andar rápido. Aí você troca, põe uma roupa de munição perfurante pra defesa, né? E aí você enfrenta, você toma mais dano e sobrevive. Se não, você toma três tiros e morre. Assim, acaba muito rápido. o jogo é muita gente forçando de você. Então, é meio complicado. Então, é preciso ficar trocando constantemente de equipamento. Mas você tem traço de RPG, você vai ganhando experiência, você pode gastar pontos em atributos. Então, você não precisa mais porque você não tem mais esse ponto de experiência com essa árvore, mas ao invés disso, você tem esses equipamentos. Os builds são nos equipamentos. Você faz a build pelo equipamento. Exatamente. E aí você tem uma coisa nova que é um negócio chamado Supremo, que é como se fosse um ult num League of Legends da vida, que você pode acionar depois de um certo tempo e aí você vai soltar um golpe especial. Aí sobe níssil do céu. O cara solta Hadouken? Não, solta níssil, joga uma cortina venenosa, faz assim, muitas coisas. Pensa mais em Streets of Rage do que em Street Fighter. O cara vem por causa da polícia e dá uma bazucada. É, e é uma coisa muito pontual porque tem a ver com o lance de guerrilha, com o lance dos guerrilheiros construindo seu próprio equipamento. Você tem um personagem lá que ele te dá essa opção. Ele cria o equipamento pra você, você vai na bancada e você personaliza ele do jeito que você quer. Coloca upgrades nele do jeito que você achar que funciona melhor. Isso é uma constante no jogo do começo ao fim, mas ao mesmo tempo você não tem mais aquela necessidade de fazer upgrade, por exemplo, da sua bolsa de armas. você compra com pólvora uma coisa ou outra pra dar um upgrade. É um cigarro dentro da prisão. Lá é a pólvora porque a pólvora é necessária pra fazer o seu armamento pra poder enfrentar as forças do exército de Antônio Castilho porque o cara tem um comando do país. Tem uma força rebelde lá. Você é uma guerrilha. Você tem 10 pessoas ali pra combater. Você também, seu personagem também é de lá ou ele é de fora? Não, ele é de lá. Dessa vez ele é de lá, órfão e quer fugir da ilha. Inclusive tem um final secreto. Você pode pegar o barquinho e ir embora. E acaba o jogo. com duas horas de jogo. É porque Far Cry sempre tem isso, né? No próprio, no 4, quando o Pagan nem tá com você ali na mesa e ele fala assim, espera aqui, espera aqui que eu já venho. E ele sai, você se fica ali, você tá com a continuidade de jogo. Mas se você levantar e descer a escada, acaba o jogo. Acaba o jogo. Cansei, quero ouvir o sonho americano. Ah, mentira, mentira, mentira. É o contrário, é o contrário. Se você fica. Se você fica esperando ele voltar, aí acaba o jogo. Se você descer é o normal. Que ele fala, essa garra não é sua. No 6, tem a mesma coisa, só que a protagonista falando, se a garra não é minha, eu vou embora. E ela vai embora, acaba o jogo. É triste, mas... É o final, tem a sua visão. Um negócio que se mantém em Far Cry são os companions, né? Que dessa vez... Gente... Os guerreiros de aluguel agora viraram os parças. Em português chama parça. São os bichinhos que te ajudam a enfrentar os inimigos. E aí tem um específico que é o chorizo. Que é o doguinho aleijado, ele não tem as patinhas de trás, ele anda com umas rodinhas, assim, ó. Cadrena de roda. E a coisa mais bonitinha, mano, e aí quando ele morre você quer matar o mapa inteiro que ele acabou com o teu cachorro. Baixa o John Wick. Na moral, não dá, não dá pra aguentar. Tem que ser, tem que ser. Ah, mas é bonitinho porque cada um faz alguma coisa, né? Então, por exemplo, o chorizo, você solta ele, ele vai distrair os inimigos. Enquanto outros bichos mais violentos acabam de... Nossa, gente, por mim, eu ficava falando de Far Cry aqui até não sei que horas, mas, gente, tá na hora de encerrar o programa, né? Então, o Mais Rick de hoje vai ficando por aqui, infelizmente, mas, ó, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e dá que a gente bate aquele papo ali via internet. Olha, lembrando também de acessar o site geekhier.com.br e lá você tem a crítica do Far Cry 6 e muitas outras críticas de videogame, cinema, animes, cara, é muita coisa lá, confere, não esquece. Muito bom, inclusive também tem a loja Geek Hero onde você pode achar todos os figures que você tá procurando, você acha Naruto, Dragon Ball, Attack on Titan, os animes, né? De tudo, gente. De tudo, galera, é muito legal, tá bom? Muito obrigado por que acompanhar a gente até agora, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho